Oi, meus amores, boa tarde. Acabando de sair do banho, mas passando por aqui pra falar com vocês e pra lembrar que hoje, às seis da tarde, lá no Kawai, no meu perfil no Kawai, arroba Raquel Xerazade, vai ter estreia do Fala Xerazade. Meu olho tá meio vermelho assim, isso foi do banho, tá? É minha alergia, gente. Tô com muita alergia desde ontem, tomando remédio direto, mas vou estar em ordem mais tarde pro Fala Xerazade, estreia do meu programa, do meu canal, lá no Kawai, onde eu vou entrevistar pessoas incríveis, né? E vou estar em contato com vocês direto, assim, ó, tete a tete com vocês. E a minha primeira entrevistada, vocês já sabem quem é, é a Gretchen, Maria Gretchen, maravilhosa, deusa divina, e a gente vai conversar muito com ela. Eu quero saber o que vocês gostariam de perguntar pra Gretchen. Então me falem aí, meus amores, o que vocês gostariam de perguntar pra Gretchen, que eu vou fazer essas perguntas. Eu vou, eu e minha equipe, nós vamos selecionar algumas perguntas e vamos passar pra Gretchen, maravilhosa, responder aqui. Ela que não tem papas na língua também, que fala tudo, que diz o que pensa, mulher autêntica, mulher empoderada. Vamos lá, o que vocês gostariam de perguntar pra dona Gretchen? Que ela não tenha respondido ainda. Gretchen vai falar comigo no Fala Xerazade. Logo mais, às 18 horas, não percam, no meu canal no Kawai. Se você ainda não tem seu canal no Kawai, se inscreva e me segue lá no Kawai, arroba Raquel Xerazade. Hoje, mais uma vez, repetindo aqui pra vocês, no Fala Xerazade, estreando com ela, a maravilhosa, a diva divina Gretchen. Tchan, 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 tchan.